Segura, gurizada! Vai pra lá, Amanda! Vai com perna pra lá, Amanda! Você que eu não vou cair dessa porra? Vai, Amanda! Vai, Amanda! Eu tô indo pra beira! Calma, Amanda! Pra outro lado, filho! Filma isso aí! Filma isso aí, meu irmão! Eu vou controlar o trem aqui! Vai, Amanda! Você! Vai, Amanda! Rápido! Rápido! Segura, segura a boia dela! Aí! Toca aí! Aí, para, Amanda! Para, Amanda! Relaxa a bunda! Relaxa a bunda agora, hein! A bunda não vai pegar nosso peso! Relaxa, Gabi! Vai, toque agora aí! Vai que cai seu pedaço! Fica boa! Fica boa!